Olá, bem-vindo! Vamos começar hoje a nossa aula sobre técnicas fotográficas e essa aula é uma aula em que a gente vai pensar em composição da fotografia. Só que para isso não basta apenas a gente saber, a gente conseguir imaginar como vai compor essa fotografia, tem que ter a parte mais técnica também de saber realizar essa imagem. Hoje a gente vai falar sobre essas técnicas, essas técnicas que acabam sendo uma forma de você escolher o que vai aparecer, o que não vai aparecer, como que vai aparecer, como que você vai revelar a essência daquela imagem que você está imaginando, que você está querendo extrair daquela cena com a sua câmera, com o que você tiver disponível. Escolha de um significado, porque não basta você fazer uma escolha de cena também, você tem que escolher como que você vai compor isso, qual vai ser o seu ponto de vista, o que vai entrar, o que não vai entrar, como é que vai ser a indignação. Tem vários fatores e as técnicas fotográficas lembram bastante para o motivo dessas escolhas, né? E hoje a gente vai ver algumas possibilidades dentro dessa ideia de técnicas fotográficas. A gente vai começar uma conversinha sobre ajustamento de planos, que é algo que você vai aplicar, você vai ter que pensar para as várias técnicas diferentes, então você sempre, qualquer fotografia que você for fazer, você vai escolher sobre essa questão e depois a gente vai ver uma série de técnicas mesmo, de composição. E bom, sobre ajustamento de planos, eu queria que você desse uma olhada, abre aí o Google, qualquer outro buscador e pesquisa aí, Neve Cambirela. Se você é daqui da região de Florianópolis, você já deve ter visto talvez essas imagens, talvez ao vivo, talvez fotografia. Se você mudou mais recentemente, não é daqui, nunca veio aqui, você acaba que não, talvez não saiba disso daqui. Mas em 2013, eu que sou daqui, manézinha, acordei e vi lá nas montanhas invadas, lá no fundo, eu vi neve, tudo branquinho. E eu nunca tinha visto isso aqui em Florianópolis antes. Foi muito legal, assim, foi uma notícia da região com bastante tempo. Só que, se você for olhar essa sequência de imagens aqui, você vê desde uma situação como essa daqui, em que a gente tem essas montanhas gigantes, né, no fundo da cidade, é tipo o Alpe Suíço, estão aqui em Floripa. E você tem essas outras imagens aqui, como essa daqui, essa outra, e que você não tem essa percepção de que a montanha é tão grande ou que a montanha é tão perto. Isso aqui é mais próximo do que a gente está acostumado a enxergar. Isso aqui, ninguém olha para as montanhas e vê isso daqui da cidade. Então, essa diferença para uma mesma cena, uma mesma montanha, uma mesma cidade, isso acontece por conta dessa ideia de achatamento de planos e danças focais diferentes. Olha só, outro exemplo, bem mais simples, tá, gente? Mas eu fui dar uma volta com a minha família e eu fiz essas fotos aqui para a aula. Olha só, essa foto aqui é um local, parece espaçoso, né, e foi feita com 18 milímetros. Calma que eu já explico o que é isso. Essa outra foto foi feita no mesmo local, na sequência, com 55 milímetros. O que mudou? Usei essa câmera, usei essa lente. 18 milímetros, eu fiz a foto assim. Aí, eu só girei isso daqui, coloquei em 55, e aí é como se eu tivesse aproximado, né, aquilo que a gente chama de zoom, que é uma aproximação aparente aqui do que está sendo fotografado, que é quando a gente muda, então, essa distância focal da câmera. Na hora que eu fiz isso, pareceu que o espaço é bem menor do que parece nessa primeira foto, né? Inclusive, aquela mácula lá no fundo parece muito mais próxima do que parece nessa outra imagem aqui. Olha só, nessa outra sequência, a gente consegue perceber ainda mais essa questão. Isso aqui é de um livro, a referência está aqui embaixo para vocês, é um livro do Langford, e ele traz essas seis imagens, o que ele fez também foi mudar a distância focal da lente. Ele não deve ter usado uma mesma lente para todas essas fotografias, ele deve ter usado uma lente ali, talvez, para as três primeiras, talvez uma outra para essa daqui, e essa, e uma outra lente para essa daqui. Mas o que aconteceu? Ele estava no mesmo lugar, e a gente consegue perceber, né, um espaço amplo e tal, e não dá para ver quase nada ali no fundo, assim, parece só vegetação, água, céu. E aí, à medida que ele vai usando uma distância focal maior, a gente vai tendo essa percepção de aproximação, até que aparece ali no fundo, tipo uma ruína, uma coisa assim. E perceba como não só isso aqui aparece, que antes a gente não percebia, como a vegetação atrás aqui parece muito mais próxima dessa ruína do que parecia em outras imagens. O que aconteceu? Quando ele estava trabalhando com essas distâncias menores, ele tinha uma visão muito ampla. Então, eu vou fotografar aqui e consigo enxergar tudo que está aqui, todo esse ângulo que está bem aberto aqui. É uma lente que enxerga muita coisa. E à medida que ele foi usando aqui distâncias maiores, ele foi fechando, foi fechando, foi fechando. Até que, de repente, ele fotografou isso aqui, bem fechadinho. E aí, na hora que ele deixou bem fechadinho, como era só um quadro menorzinho, esse quadro, ele meio que amplia, e é como se eu tivesse essa percepção de proximidade. Só que ficou próximo o castelinho, a ruína, sei lá o que é, ficou próximo a vegetação atrás, tudo que estava ali, naquele ângulo, ali naquele enquadramento que ele fez, ficou mais próximo. Então, tem essa ideia de que está tudo perto, tem um achatamento de planos. Quando na outra imagem, a gente tem a percepção de que tudo é distante. Como é que a gente faz isso? Então, esse achatamento de planos, essa questão da distância focal, ela vai ser uma característica da lente que está sendo usada. Não necessariamente você vai conseguir ter todo esse range aqui, toda essa quantidade, essa variação de profundidade de campo que eles usam aqui. O mais comum é que você tenha essa daqui, essa daqui, e às vezes até essa daqui. Essas outras aqui mais, essas maiores, e essa primeira aqui, já é um pouquinho mais difícil você ter uma lente que tenha essa possibilidade. Bom, as lentes, a ideia é que geralmente quanto maior for a lente, mais você vai conseguir aproximar, ela tem essa distância focal maior. E aí, eu consigo dar, o que a gente chamaria de zoom, não é? Tem zoom, na verdade, zoom, é quando essa distância varia. Então, está aqui em 18, eu estou indo, estou em 35, 45, 55, consigo variar. Tem lentes que são fixas, e tem lentes que têm essa possibilidade de variar. Mas, de modo geral, lentes menores vão ter essa abertura grande, e lentes maiores e mais compridas vão ter essa abertura, essa ideia do enquadramento, né, de uma região menor, que ele vai aproximar. Como é que chama? Lente grande angular, para esses lentes que conseguem ver tudo, e lente teleobjetiva para esse enquadramento, essa ideia de aproximação. Bom, por que você está falando de lente agora, professor? Agora que é sobre técnicas fotográficas. O que tem tudo a ver com a linguagem que eu quero trazer para a fotografia? Por exemplo, essa imagem aqui. Percebe como eu tenho esses pés, assim, parecem grandes, né? Tem toda uma ideia, sensação de poder, de empoderamento mesmo dessa pessoa. O fotógrafo usou uma distância focal aqui de 22 milímetros. Então, foi uma lente, assim, que abriu bastante e deu essa percepção de espaço. Agora, olha essa outra foto aqui, um engarrafamento. Agora, olha essa outra foto aqui. O fotógrafo usou 250 milímetros para fazer essa fotografia. Isso faz com que tudo pareça muito próximo. O carro parece estar próximo do outro, e do outro, e do outro. A ponte, né, a estrutura da ponte, parece tudo muito próximo. Isso faz com que o engarrafamento pareça mais engarrafado, de certa forma. Você acaba reforçando essa ideia do congestionamento, do aperto. Então, se você botasse uma distância focal menor ali, que você conseguisse ter uma ideia de espaço, não causaria um impacto tão grande quanto acaba causando na hora que a gente vê tudo muito apertado. Então, essa questão do achatamento de planos, da escolha, como é que você vai fazer essa fotografia, em termos, assim, de percepção, de espaço que você tem, ela é muito importante para transmitir uma linguagem específica. Agora, a gente vai ver a regra dos terços. A regra dos terços é a mais famosa das técnicas fotográficas. Com certeza, todo mundo que já fez um cursinho de fotografia, que já estudou um pouquinho de fotografia, já ouviu falar nessa técnica, já aplicou essa técnica. E mesmo que você nunca tenha feito nada antes, você talvez já tenha inconscientemente aplicado essa técnica. Porque a ideia das técnicas é que elas acabam trazendo a imagem, os pontos de interesse, de uma forma que seja mais agradável para o nosso olhar, para a nossa percepção. E na regra dos terços, quando a gente abre a nossa câmera, liga a câmera, você pode já ter notado essa espécie de grade aqui. Isso aqui é uma configuração que muitas vezes você consegue ligar ou desligar na sua câmera. Seja numa câmera fotográfica mesmo, seja no celular. Mas a ideia é que você divide essa região da imagem, passe duas linhas horizontais e duas linhas verticais. Isso aqui é a regra dos terços. Como é que a gente aplica isso? A ideia é que na intersecção de onde junta a linha vertical com a horizontal, a gente tem um ponto de interesse. Na verdade, a gente acaba tendo quatro pontos de interesse. Então, cada uma dessas junções vão ser locais interessantes para a gente posicionar alguma coisa da nossa fotografia, algum elemento interessante para a nossa imagem. Também são de interesse as linhas verticais. Se for uma coisa mais vertical, você pode posicionar na linha vertical ao invés de um ponto. E também são de interesse as linhas horizontais. Olha na prática. Essa foto aqui. A corujinha. Essa foto aqui foi eu que fiz. Essa corujinha tem dois alinhamentos interessantes. Ela tem ao mesmo tempo a cabeça da coruja, que acaba sendo um ponto que destaca mais. Tem um olhar dela. Tem esse olhar meio julgando, meio olhando. E ela está posicionada no ponto aqui, na intersecção entre as retas. Ao mesmo tempo, a gente tem o corpo da coruja, que acaba adotando esse posicionamento vertical aqui na imagem. Então, ao mesmo tempo, o uso do ponto e da linha vertical. E falando em linhas, a gente chega na segunda técnica. A técnica que usa linhas. Linhas, elas são um dos elementos mais básicos da composição. E elas são bastante interessantes na fotografia. Veja essa foto aqui, feita debaixo de uma torre de transmissão, alguma coisa assim. Olha que interessante. Uma sequência de linhas em vários ângulos diferentes. Linhas em linhas retas, em contraste com o fundo. Visualmente, elas podem ser muito interessantes. Claro que uma coisa é você ter essas linhas colocadas como nessa foto aqui. E outra bem diferente é você querer bater uma foto na cidade. E você tem também um monte de fio telefônico ou empenho passando no meio da sua fotografia. E outra bem diferente é você ter as linhas aparecendo ali na fotografia. Mas elas não são destaque. Então, se elas aparecem só perdidas ali na foto, isso não é usar a técnica das linhas, tá? Na técnica das linhas, as linhas realmente são o assunto principal. Olha essa outra aqui. Essa outra foi feita também com linhas. No caso, as linhas sendo formadas por essas folhinhas, né? E tem as próprias folhas formando as linhas como desenho dentro das folhas. E mais esse caule, enfim. E essa posição das linhas vindo e vindo. Tem várias maneiras da gente enxergar as linhas nessa fotografia. E a gente tem aqui uma terceira técnica chamada simetria. A simetria, o nome já acaba imitando o que é, né? Vai ser essa busca por uma coisa que tenha um eixo no meio e um lado e outro lado seja praticamente iguais. Igual mesmo não necessariamente vai ser. Mas tem que ser semelhante o bastante para ter essa ideia de que é simétrico. Geralmente, rostos de pessoas são bastante simétricos. Tanto é que é bem comum a gente ter esse estilo de fotografia, né? Em que você coloca ali o rosto da pessoa bem centralizado na imagem. E aí você faz usando esse eixo de simetria aqui que faz o retrato da pessoa. Como essa fotografia aqui que você está vendo. A próxima técnica é a técnica chamada primeiro plano. No primeiro plano, a ideia é que a gente consiga pegar uma cena qualquer que vai fotografar. E entender que ela tem uma certa profundidade. Então, tem vários planos ali. Desde o primeiro plano que está próximo do fotógrafo. Até o plano mais distante ali, o terceiro plano. Que está lá longe da imagem. E na técnica de primeiro plano, a ideia é que você posicione ali em primeiro plano. Ou seja, próximo do fotógrafo. Algo que seja interessante para aquela imagem. Que tenha a ver com aquela imagem. Criando uma certa conexão entre o fotógrafo ou o leitor da fotografia e a imagem em si. Olha só essa foto. Essa foto é interessante, né? É uma... parece uma praia, uma coisa assim. E a gente tem essas várias árvores. E o fotógrafo poderia muito bem ter se posicionado para cá. Né? Passando pelas árvores. E essas árvores não apareceriam aqui. Mas, além da gente perder bastante informação interessante aqui. A gente tem um alinhamento, né? A gente perderia essa conexão com a foto. Parece que a gente está ali. A gente está no meio dessa imagem. A gente está junto dessas árvores. Está acompanhando toda a cena. Se não tivesse isso tão próximo, teríamos um distanciamento um pouco maior entre nós, que estamos aqui observando a imagem, e a imagem realmente. Nessa outra imagem aqui, o fotógrafo se posicionou de modo que é como se estivesse sentado ali junto na praia. Tem uma pessoa, tem uma sandália, tem areia. Tudo isso está ocupando uma região muito próxima do fotógrafo. Então, ele se conecta mais com uma imagem e ele está ali também nessa praia. E aí, uma outra técnica é uma técnica chamada moldura. A ideia da moldura é que você consiga moldurar alguma coisa. Ela é bem óbvia também, né? O nome já acaba levando a uma compreensão. Você vai ter alguma coisa, então, que está sendo moldurada. Só que assim, para você moldurar alguma coisa, não adianta, por exemplo, estou moldurando aqui a parede. Para que eu vou querer moldurar a parede? Não tem muito interesse em fotografar a parede. Então, se você vai moldurar alguma coisa, lembra sempre que você vai ter que moldurar alguma coisa, e não nada. Não é só achar a moldura e fazer a foto porque você encontrou uma moldura. Saiba o que moldurar. Essa foto aqui eu fiz faz algum tempo também, no centro daqui de Floripa. E tinha essa árvore, tinha aquele senhor sentado ali no fundo. E eu achei que ficou, casou muito bem, né? Da árvore com ele ali colocado. Enfim, vejam que não é uma moldura que já existia como moldura, né? Era simplesmente alguns troncos de árvore. E eu entendi que eu podia usar isso como moldura. E fiz essa fotografia. Uma outra fotografia de Laninha. Essa foto aqui, o fotógrafo usou uma moldura da própria construção para mostrar algo que tem ali do outro lado, né? Aqui fica fácil, porque você não tem como errar. Não tem como você mostrar outra coisa. A construção está ali, vai ficar ali. E o que ele acabou aproveitando aqui um pouco melhor foi a questão da iluminação, do horário do dia. Que o sol estava entrando aqui. E aí, regiões de luz e sombra que ficaram interessantes. Mais uma técnica, espaço negativo. Espaço negativo traz a ideia de que quando você não mostra algo... Ou seja, você vai bater uma foto com mim agora. Estou aqui, tá? E tem todo esse espaço aqui atrás de mim que não está mostrando algo. Mas eu não mostro algo, também é algo. Ou seja, você pega uma foto como essa daqui. Eu tenho essa pessoa que acabou de escalar, né? Essa pedra está aqui no alto. E tem essa imensidão de céu acima da pessoa. É meio que uma ideia de que tem mais acima da pessoa e ela chegou tão alto no céu que... Sei lá. O que ela viu ali no alto no céu? O que ela conseguiu desconectar de repente? Ou o que vai aparecer ali? A interpretação é de cada um. A ideia do espaço negativo na fotografia não é necessariamente você conseguir imaginar algo naquele espaço, uma forma que muitas vezes a gente vê em outros contextos. Mas o espaço negativo na fotografia pode ser também a percepção de que tem um espaço grande, relativamente homogêneo, sem muita informação, e que esse espaço permite uma ação. Permite que aconteça algo. Permite que essa pessoa, sei lá, saia voando, se conecte com alguém lá em cima, vem um raio de luz, vem um passarinho, vem qualquer coisa, vem um dragão. Qualquer coisa pode acontecer ali. Porque tem espaço para acontecer. Mais uma. Fotografia macro. A ideia de que você consegue se aproximar das coisas, fica tudo muito perto, fica tudo muito grande, e você acaba tendo acesso a um novo mundo. Isso não é algo que você vai conseguir fazer necessariamente com qualquer equipamento, tá? Por exemplo, essa câmera que eu estou usando agora, no momento eu estou com uma lente que eu não consigo fazer fotografia macro. Até tem uma lente que tem a opção de fotografia macro. Ela não é uma lente macro, mas ela tem a opção macro. Mas essa daqui eu não consigo. Se eu quiser tentar fazer uma foto bem próxima, entender esse novo mundo, eu não consigo, tá, gente? Se você tiver uma câmera, talvez você tenha esse modo, talvez você não tenha, mas geralmente câmera do celular acaba tendo um modo macro, tá? Você pode experimentar. Ela costuma ter um íconezinho de uma de maior flor. Aí você liga aquele modo macro, e você consegue ter essa ideia de aproximação do seu objeto ser fotografado. Essa foto é minha, com a outra lente que eu falei. É uma lente teleobjetiva, chega a 300 milímetros, e de 200 a 300 milímetros. Ela tem um modo macro. Eu fotografei essa aranha, e você não tem noção da pose que eu tive que ficar para fazer essa foto, assim. Fiquei toda torta, para conseguir ao mesmo tempo fotografar a aranha, ficar na distância correta, para poder focar e pegar a luz. Já era uma luz de fim do dia. Essa luz que estava iluminando a teia, e fazendo essa imagem, iluminando aqui as patinhas, as perninhas da aranha, e conseguia fazer essa fotografia. Contra a luz. Contra a luz, a ideia é que é o seguinte. Eu vou fazer uma foto, geralmente, eu vou iluminar o meu objeto, o meu modelo, né? Que nem aqui. Tem a luz que está me iluminando, e legal, você está me vendo, e eu consigo fazer essa aula, gravar essa aula para você. Agora, no contra a luz, a luz não está aqui me iluminando, a luz vai estar atrás de mim, a luz vai estar ofuscando. Essa luz que ofusca, ela acaba sendo bem interessante também, para a fotografia, quando bem usada. Essa foto também, eu já fiz já faz um tempo. Foi um pôr do sol lindo, maravilhoso, não reflito nenhum aqui, gente. A cor era essa mesmo. E a ideia do contra a luz, porque eu me voltei para esse céu iluminado, o sol se pondo, e eu tinha essa plantinha na frente, que eu coloquei de propósito aqui. Lembra da regra dos textos também, né? Gosto da técnica. E eu coloquei a plantinha aqui, e no contra a luz, ela ficou com essa silhueta escura, e o céu iluminado nessa cor maravilhosa. Se eu tentasse regular a exposição, assunto da outra aula, exposição da luz, para eu conseguir fotografar os detalhes, dessa planta, né? Ver a cor dela, o céu ia ficar estourado, ia ficar branco, ia perder essas cores lindas que ele estava. Então, interessante, que foi mostrar realmente a silhueta da planta, esse céu colorido. Mais uma técnica, preto e branco. Preto e branco é uma das minhas técnicas preferidas. É uma técnica que ela acaba escondendo, de certa forma, as cores. Então, você não tem mais as tonalidades que você teria antes, né? Você tem só realmente o branco, o preto e as várias nuances de cinza que vão ter entre um e outro. E na hora que você esconde essa cor, você, de certa forma, consegue, brinca assim, que é revelar a alma daquela fotografia. Outra. Esses elefantes. Olha só, a textura, a riqueza de textura que é nessa imagem. A gente tem a textura aqui do elefante, a gente tem a textura aqui da água, né? Essas ondinhas, a gente tem a vegetação, a gente tem os respintos, a gente tem essa areia, a terra, que é uma riqueza gigante que, novamente, não passaria tão percebida se a gente estivesse trabalhando com cor. Então, o preto e branco te revela, de certa forma, mais que a fotografia a cores. Agora, uma sugestão é que você não faça direto a fotografia em preto e branco. Porque se você fizer isso, a sua foto é preto e branco e ponto. Agora, se fizer essa fotografia em cores, depois você tem a possibilidade a gente, em um programa de pós-redição, transformar isso em preto e branco. É muito fácil, tá? Agora, ao contrário, não é que não dê pra fazer. Até dá. Mas é muito, muito, muito mais trabalhoso. Você vai ter que manualmente colorir e pintar nas cores e se tá tudo certo e se era assim mesmo, se tinha algum detalhe, tem que botar. Então, é mais fácil você fazer em cores e mudar pro preto e branco do que ao contrário. Se você quiser mudar de repente o preto e branco, você arrependeu. Quase que não tem jeito. Tem? Mas é quase como se você não tivesse, porque é bem mais trabalhoso. E a proposta dessa aula era passar com você algumas das principais técnicas de fotografia para que você consiga compor as suas fotos. Então, agora, eu quero que você pegue a sua câmera, pegue o seu celular, pegue o que você tiver à disposição e vai lá tentar fazer algumas fotos. Olha a sua volta, eu tenho certeza que tem um monte de coisa interessante para fotografar. Às vezes, falta só desenvolver o olhar fotográfico para que você comece a entender essas fotografias, a fazer surgir essas fotografias aí nos seus espaços. Um grande abraço, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.